Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do CNN Mercado. O dólar opera perto da estabilidade nesta sexta-feira em linha com a aversão aos riscos nos mercados globais. Agentes financeiros também seguem na expectativa pelo anúncio de quem será o secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo do presidente eleito Donald Trump. A moeda americana está cotada agora a R$ 5,81. Já o Ibovespa avança na esteira do anúncio da Petrobras que detalhou o plano de negócios e informou o pagamento de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários. A Bolsa brasileira opera então em alta de 1,2% e fecha a 128.428 pontos. E ainda segue repercutindo a fala do CEO do Carrefour, da França, de que deixaria de comercializar carne de países do Mercosul. Hoje mais cedo, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, disse em entrevista ao CNN Money que o movimento se dá contra o Brasil, que conta com um mercado amplamente competitivo. Mendes defendeu ainda um boicote ao Carrefour. Vamos ouvir. Mais uma vez nós somos surpreendidos com esses ataques à imagem do nosso país, com algumas inverdades e algumas mentiras. Muitas vezes nós já vimos o próprio presidente francês, o Macron, com alguns ambientalistas, principalmente da França ou de alguns outros países, que são concorrentes do Brasil no agronegócio, na carne, em tantos outros produtos do agro brasileiro, que é muito competitivo. E esses caras nos tratam com desrespeito, porque quando eles colocam esse tipo de barreira, nós, e eu espero que o governo brasileiro, se posicione à altura com mais firmeza. Então eu estou propondo, estou fazendo aqui no meu estado, um liderando, um boicote ao Carrefour, um boicote ao Atacadão, que eles são os controladores do Atacadão, dando a eles a lei da reciprocidade. Do jeito que você me trata, eu tenho o direito de te tratar. Em nota, o Carrefour da França afirmou que a medida anunciada pelo CEO da companhia se aplica apenas às lojas de lá. Segundo eles, o anúncio não se referiu à qualidade do produto do Mercosul, mas sim a uma demanda do setor agrícola francês. A nota destaca ainda que os outros países onde o grupo Carrefour opera, incluindo o Brasil, continuam a operar sem qualquer alteração e podem continuar adquirindo carne do Mercosul. E 70% dos reajustes salariais de outubro foram acima da inflação. Ao todo, foram 215 reajustes no mês registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, segundo a nota do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Desde janeiro, todos os meses tinham registrado mais de 80% de reajustes com aumento real dos salários. Os reajustes iguais ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor representam quase 25% do total. Por outro lado, só 5,1% foram abaixo da inflação, ou seja, com redução do salário real. Eu volto a falar com você no mercado às 10 para 6 da tarde com mais atualizações. Fique agora com o CNN 360. Tchau!